Música Oportunidade de adquirir uma casa terra aqui no Nascentes do Tarumã Casa 24 exatamente, fica bem em frente a área de preservação do condomínio Observe a vista aérea, localização super privilegiada dentro do condomínio residencial Nascente do Tarumã Com a vista belíssima da área de preservação, parte da área de lazer, essas palmeiras, a área da piscina Olha a localização ao lado aqui do Rapidão A avenida que foi duplicada, triplicada e agora vai trazer diversas vantagens Para você que vai residir nessa região ou pretende residir nesta região O terreno é padrão, a casa não tem vizinho na frente Deixa eu virar aqui para você observar a frente do imóvel Bora lá, então opção uma vaga coberta Aí tem mais uma vaga aqui E a opção jardim ou terceira vaga logo aqui na frente Veja a vista da casa Então logo depois da vaga nós já temos o acesso para dentro da casa Planta padrão, observe aí a vista do estar e jantar Aqui eu ando um pouquinho mais para cá E aí você tem mais uma vista da frente O espaço cozinha Aqui você vai fazer a benfeitoria que achar interessante trazer seu arquiteto e bolar toda a benfeitoria, parte de gesso Vai ficar a critério da sua necessidade Esta é a suíte Com banheiro, tem a parte já que pode virar boxe aqui O segundo dormitório A casa padrão Casa padrão com preço diferenciado Acabou de baixar o preço Preço diferenciado aqui dentro É o menor preço dentro do Nascente do Tarumã Terceiro dormitório E é para vender rápido É para vender rápido Nós já temos alguns clientes em análise de crédito No entanto Só é vendido mesmo com a confecção do contrato Assinatura e pagamento Casa disponível E aqui atrás O terreno para você fazer dígula Ou manter as plantas frutíferas que já estão aqui Olha, vamos conhecer um pouquinho Aqui tem cana Não sei como é o nome que você... Goiabeira Olha aí essa folha Aqui tem umas plantas mesmo decorativas Talvez limonheiro ou tangerina Acerola E tem uma... Um fruto aqui Bora chegar nos três Olha Vai vendo a maravilha aí Você que gosta De colher os frutos No pé Da planta Esta é a sua oportunidade Aí fica a critério Você estender a casa até aqui atrás Ou você fazer uma dígula Aqui atrás tem um dígula Bacana essa planta E vamos deixar mais um pouquinho aí A vista aérea para você Localização super privilegiada Desse imóvel Aqui no Nascentes do Tarumã Casa 24 Em frente à área de preservação 100% documentada Então tem a possibilidade de aceitar O financiamento bancário Use o FGTS Mas não perca esta oportunidade Menor preço Aqui na região Aqui no condomínio Do Nascentes do Tarumã Estamos no aguardo Agende a sua visita Temos o QR Code aqui ao lado Acesse o nosso WhatsApp 92DDD 992856323 Temos o Instagram Do Edmar Lacerda E da imobiliária Lacerda Imóveis Aponta a câmera para o QR Code E tem acesso a todas as informações E agora você fica aí Com o vídeo aéreo Do condomínio Localização privilegiada A área de preservação Tem um lago com peixes Dentro da área de preservação Beleza? Um forte abraço Valeu! Tchau!